Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Fernando Link, minha formação é bacharel em informática e atualmente eu atuo como trader no mercado financeiro. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é lançar uma série de vídeos tutoriais ensinando tudo sobre o MetaTrader 5. Desde a instalação, conexão com a corretora, configuração, execução e até a característica que eu acredito ser a mais interessante do MetaTrader, que é a possibilidade de atuar no mercado financeiro utilizando robôs de investimentos. Para quem não sabe, o MetaTrader é uma plataforma de negociação online criada por uma empresa russa chamada MetaCoats. Atualmente ela está na versão 5. Com essa ferramenta você pode operar tanto ações quanto forex. Ações, você pode comprar ou vender ações de YouTube, Vale, Petrobras, você pode operar commodities, milho, soja, café, você pode operar derivativos, futuros e opções, contratos futuros de índice, contratos futuros de dólar, contratos futuros de DI e opções de ações. Opções de ações de Vale, opções de ações de Petrobras, etc. E no forque você pode operar a paridade entre as moedas, por exemplo, dólar e franco suíço, real e dólar, euro e dólar e assim por diante. Bom, nesse primeiro vídeo eu vou ensinar como instalar e conectar com a corretora. O primeiro passo é ter um cadastro em uma corretora. Todas as corretoras que eu conheço no Brasil têm o MetaTrader disponível. Então o que você teria que fazer? Você teria que entrar em uma corretora, todas as corretoras hoje não tem nenhum custo, você se cadastra na corretora e solicita um login e senha do MetaTrader. O segundo passo é instalar o MetaTrader. Você vai entrar nesse site que está na tela aqui, aqui em cima está o link do site. Eu vou colocar na descrição abaixo do vídeo para facilitar. Aqui eu já coloquei na versão em português, e caso venha na versão em inglês, você troca aqui o idioma, português. E vai ter aqui embaixo esse bannerzinho. Esse aqui é o site do MetaTrader, e sobre tudo isso aqui eu vou falar nos próximos vídeos. Então como nesse vídeo é só a instalação e a conexão, e vem aqui nesse bannerzinho aqui onde está escrito embaixo MetaTrader. Você vai ver aqui que ele tem cinco versões, que são as três versões para computador pessoal e duas para smartphone e tablet. tem uma versão para Windows, uma versão para Mac, uma versão para Linux, e as versões para smartphone, iPhone e iPad, e os smartphone e tablet para Android. No meu caso aqui é o Windows, você vem e clica aqui no Windows, ele vai baixar, é bem rapidinho. Assim que baixar, você clica e dá executar. Vai aparecer aqui o contrato e licença, você dá uma lida e dá avançar. E ele vai instalar. Vai ficar aparecendo umas propagandazinhas do que a ferramenta faz, mas tudo isso não precisa se preocupar que eu vou explicar durante os vídeos. E dá concluir. Ele abre o MetaTrader e já com essa tela para você conectar com a corretora. O que você vai fazer? Você vai vir aqui e digitar a sua corretora, no meu caso a Clear. Não sou afiliado a Clear, nem estou fazendo propaganda, você usa a corretora que você quiser. Você encontra a sua corretora, ela vai aparecer aqui. Você seleciona ela, dá avançar. E aqui vai aparecer uma outra tela onde você vai informar o seu nome de usuário e senha. Você vem aqui em Conexar com uma conta de negociação existente, você vai pôr a sua conta que a corretora te passou e a sua senha. Geralmente, na primeira vez, a senha que a corretora passar, ele vai solicitar alteração de senha. No meu caso aqui, não vai pedir. Mas para vocês, provavelmente, vai pedir para alterar a senha e pôr uma senha pessoal de vocês. Incluir. Conectado. E é isso aí. Se curtiu, dá um joinha e compartilha com os amigos. Se quiser deixar seus comentários, eu respondo assim que possível. Se inscreve no canal e ativa o sininho quando eu lançar novos vídeos e vocês ficarem sabendo. Valeu e muito obrigado. E aquele abraço. E aí